Música 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 Bienvenidos al Laboratorio Nomade Nos vemos Música 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 Rodrigo! 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 Forte! Rodrigo! Como estão? Mãe! Que desce! Que desce! Que desce! Mãe! Que a ustedes la retaron! Mãe! Loco! Los invité a mi laboratorio que parece bien grande porque mis ideas están... No! No puede más! No puede más! Estamos aquí realizando el laboratorio con los niños E eles me vão contar o que estão criando Você que está fazendo então? Uma pelota E aqui que está fazendo você? Uma mochila E aí 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 E isso que é? É uma joguera